A busca por colocar em prática soluções para a melhoria do deslocamento. O Plamos, ele vem a dar esse grau de compreensão adequado para que a gente possa realmente aplicar da maneira correta e planejar futuramente isso aí. Com o objetivo de oferecer maior qualidade de vida. Então tem que haver leis, tem que haver investimentos muito fortes em transporte coletivo, mas também uma consciência social e ambiental muito forte de todos os cidadãos de Florianópolis para iniciar esse processo de transformação. Para que a gente possa executar, tomando as medidas primeiras, mais rápidas e as mais sérias e dali em diante a gente ir progredindo para uma mobilidade mais eficiente. O Sustentar está começando agora! Apenas na região sul do país, a frota de veículos é formada por 65% de carros e 25% de motos, segundo o Instituto de Pesquisas Econômica Aplicada. A mobilidade virou tema de debate nas últimas décadas, mas ainda é um dos desafios para o desenvolvimento econômico do nosso país. E isso a gente tem visto que tem acontecido. As pessoas estão se permitindo utilizar demais formas de deslocamento hoje. A gente tem bicicletas, enfim. Passamos mais uma vez por um processo de educação, como as pessoas têm que se comportar, como elas têm que utilizar adequadamente a rodovia. Porque hoje você vê que um acidente de motocicleta, ela causa um transtorno, reflexo, tanto na saúde, no meio ambiente, no estresse, enfim. Ela para uma rodovia, se acidenta lá na SC401, o trânsito vem aqui na beira-mar. A ambulância não chega, o hospital fica sobrecarregado. Então, tudo isso tem que ser, a pessoa tem que saber como se comportar melhor na rodovia para que isso daí também reverta também a imobilidade. A educação é muito importante em relação a isso. Cada vez mais Florianópolis fica mais congestionada, cada vez mais. E segue debate se é metrô, se é BRT, se é BLT. Mas, meu Deus do céu, isso já para países adiantados como são os europeus, isso já foi discutido e avançado nesse sentido. Então, precisa ao poder público, qualificado e técnicamente tomar suas decisões e implantar. Cabe à sociedade em geral, em este caso, questionar inicialmente, mas luego adotar essas medidas e temos que ter essa consciência social. Em tanto, a gente se desloca por transporte privado, ocupando uma vaga disso, em tanto que um ônibus ocupa 60 vagas, não tem jeito. Assim não vai funcionar e pensar e atuar de forma egoísta dentro do comportamento, dentro do trânsito, que eu vou do meu carro e o outro que se incomode, não é bem isso. A limitação dos portos para receber cargueiros de grande porte, a limitação dos aeroportos para deslocamento, a limitação das rodovias. O estado de Santa Catarina é muito containerizado, então a gente não consegue fazer com que a produção seja equivalente com o escoamento da mercadoria. Isso produz defasagem econômica para o Brasil. Mas a gente, se a gente trabalhar com a vida das pessoas e com essa transformação, porque a gente tem exemplos disso ao redor do mundo. Nós temos em outros países exemplos de funcionamento em que as pessoas utilizam muito o transporte público. E a gente vê que à medida que as pessoas, que o sistema for se assentando, as pessoas vão demonstrar satisfação. O atual modelo de transporte público não cativa os usuários de transporte privado. Nós queremos que a sociedade vai ter uma real transferência. Não existe unanimidade em processos de construção, de transformação, não existe unanimidade. A gente vê, por exemplo, a alça de contorno viário. Para você fazer um desafogamento do trânsito local, você tem que desapropriar. A desapropriação cria insatisfação para algumas pessoas que não sabem onde é que tem que se deslocar. Existem também outros desafios que é essa coordenação técnica, as múltiplas vaidades políticas que existem. A avaliação da parte de qualidade é complicada no Brasil. No Brasil é muito complicada, salvo algumas cidades que estão ofertando um nível de serviço para os serviços tanto de metrô, tanto de VLT como de BRT, como o próprio sistema de transporte coletivo, são muito deficientes. Ainda eu acredito, como pesquisador de mobilidade e transporte, que ainda estamos na fase de ver a productividade do sistema de serviço. Ou seja, quanto mais pessoas, mais dinheiro. Estamos vendo de qualificar a operação de serviço e não estamos entrando em uma fase de qualidade. Portanto, ter ar-condicionado ou não ter ar-condicionado dentro dos veículos de transporte coletivo é algo que não é importante para nossos gestores públicos, tanto que para a população ter mais de 5 ou 7 passageiros por metro quadrado em horas de pico, por exemplo, é algo que para os gestores está bem, mas para a população não é bem avaliada. Outra dificuldade também é a burocracia do poder público. Para você fazer uma obra, para você executar um contrato, muitas vezes a gente vê o seguinte, ah, não, a gente concedeu essa obra para determinada empresa. Essa empresa, a gente não tem garantia de que esse contrato vai ser cumprido, ele vai atrasar, ou um recurso vai ser minorado, vai atrasar um pagamento. Portanto, se tu veias algumas publicações, por exemplo, uma publicação de Camboriú, de Camboriú, as pessoas respondiam como eles sentiam que está sendo investido dinheiro público. E mais do 75% dos respondentes a essa pesquisa diziam que esse dinheiro está sendo investido para favorecer o transporte privado, para favorecer as bicicletas, 2%, para favorecer o transporte público, 4%. Essa é a sensação do público. E essa sensação do público, essa avaliação disso, se reflete na vida real, que realmente nossos sistemas de qualidade não são os mais adequados para oferecer. A gente também já vê, na prática, que algumas questões já estão sendo providas. Nós temos resultados efetivos com o BRT, que está sendo já elaborado pela Prefeitura de Florianópolis, por exemplo. Planos diretores integrados com as prefeituras preocupadas em desenvolver planos de mobilidade. Empresas que vêm a contribuir com essa questão de mobilidade, tanto nas estradas, porque a gente também percebe que o nosso desenvolvimento econômico, o nosso freio no desenvolvimento econômico, está estritamente atrelado à mobilidade. Como podemos atrair usuários do transporte privado, que têm ar-condicionado, têm música ambiental, etc., do carro, para um sistema que te vai dizer, você vai viajar como Sardina, vai viajar com 7 passageiros por metro quadrado, sem ar-condicionado, estressar, sem pontualidade. Então, não tem como. Portanto, se exige que o sistema ofertado para esses usuários tem que ser de qualidade. Não só para atrair o transporte privado, sino para fidelizar o meu usuário, que é de todos os dias que pega esse transporte coletivo. Em termos gerais, eu poderia dizer que a qualidade é muito deficiente e fica muito aquém do que realmente o usuário está pedindo em nosso serviço de transporte coletivo. A seguir, em Santa Catarina, cada vez mais, as pessoas vêm procurando formas alternativas de locomoção. A população vem adotando alternativas para se deslocar devido aos congestionamentos. Como eu falei, a gente só pode falar daquilo que a gente vive. E eu sou, efetivamente, um usuário da bicicleta, do transporte público. E se ele aprimorar, ele vai ser muito bom. Ele tira o estresse do trânsito. Eu tenho um cunhado que é engenheiro mecânico, ele é de uma grande empresa, uma multinacional, e ele fala que o carro é um meio mais retrógrado de deslocamento. Porque ele, geralmente, você utiliza uma tonelada para transportar 80 kg. Você imagina o desperdício de energia que você emprega para deslocar uma pessoa. Então, ele é ineficiente nesse primeiro momento. É claro que ele não vai deixar de existir, porque tem um conforto, tem um status, tem tudo atrelado. Mas ele tem que estar melhor distribuído na intermodalidade. Tem diversos projetos de forma isolada em América Latina que poderiam nos servir aqui. Por exemplo, tem implantações de, como te posso dizer, de BRTs importantíssimos em México, em la cidade de Monterrey, uma cidade muito rica, em que realmente se implantou um BRT, onde as pessoas, a taxa de motorização é muito alta. Todo mundo tem carro aí. Então, o transporte público era... O governador iniciou um projeto para transformar essa situação como cidadão. Portanto, transformou esse projeto BRT em um quase-metro, nesse sentido, com dotação de infraestrutura segregada, Wi-Fi dentro dos ônibus, Wi-Fi em todas as pistas laterais para isso. Então, a comunidade se envolveu em todo o processo de transformação. Bicicletas, não tem o que falar, espaço urbano de Medellín, bicicletas em Porto Alegre, bicicletas em Buenos Aires. Neste momento, um processo de transformação muito forte em Montevideo, Uruguai, Lima com seu processo de gestão metropolitana, prefeito metropolitano, coisa que não temos no Brasil, que seria importante. Agora, com a criação, com a parte metropolitana, aqui do superintendente Cássio Taniguchi, com a parte da área metropolitana de Florianópolis, acredito que são modelos de gestão sumamente importantes, que vão dar resultados, e acredito assim, estou muito confiante, que no curto prazo. Então, temos inúmeras experiências que a gente, como Florianópolis, não pode deixar, não pode se tapar os olhos, não pode fechar os olhos a essas iniciativas, temos que adotar, claro, cada uma em medida do possível para que possa ser replicada em este tipo de cidade. Não é copiar, sino simplesmente se inspirar em estas iniciativas, em estes projetos, que possam, de uma ou outra maneira, replicar-se aqui em Florianópolis. A gente homogenizar isso daí, a gente ser um lubrificante dessas relações, porque a OAB é importante até destacar que a OAB, ela tem, como ela é a casa do cidadão, nós temos hoje em torno de 50 comissões, dos mais variados temas. A Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana foi criada em 2010, e desde então nós viemos acompanhando, porque o tema de mobilidade, a palavra mobilidade, ela nasceu ali com o Ministério das Cidades, quando ele foi criado praticamente. Anteriormente ele vinha sendo tratado somente como transportes, e a mobilidade trata do deslocamento das pessoas, o transporte é mais do uso do cidadão, é a parte objetiva que o cidadão sente, e a mobilidade é uma parte mais de integração, de intermodal, de gestão pública, gestão política. Para poder reverter toda essa situação, cabe uma vez mais a implantação já de infraestruturas de transporte que privilegiem aos que estão se deslocando maioritariamente, nesse caso, transporte público de passageiros. Falar muito de bicicletas, e sobretudo algo que eu vejo que não se fala nunca em estes congressos, que ficam um pouco raibosos nesse sentido, que é o pedestre. O pedestre é a essência, é a célula natural do deslocamento da mobilidade urbana, coisa que a gente não está tocando. Em este último tempo, nos preocupamos e gritamos e esperneamos muito sobre as bicicletas, mas o pedestre, que é o pedestre quando é, como digo, a parte fundamental, o coração de todo um processo de mobilidade, porque o pedestre é todo mundo, não existe que eu, carro, não, o pedestre é todo mundo. Então, são essas coisas que a gente fica pensando, discutimos, debatimos e tudo, mas não implantamos nada, não serve de nada, e eu não sei o que está acontecendo. E aí, a OAB começou a acompanhar todos os processos, tanto os licitatórios, que tinham como enfoque a mobilidade, vamos mencionar duplicações de rodovias, concessões, reforma da ponte Aciluz, que também vai ter um mote de mobilidade, e, ao mesmo tempo, a gente também começou a participar de reuniões com a sociedade civil e entender, porque nós temos uma carência técnica no que se refere à questão de engenharia, de tráfego, nós somos a questão legal, né? Então, a gente gostaria de entender qual era o norte que todas elas indicavam e a gente também, aí, para a gente trabalhar com essa questão de junção dessas ideias e fortalecer para seguir no mesmo rumo. Às vezes, existe uma discussão frugal que não é produtiva, inocua, nesse sentido de colocar, você está contra o BRT ou está a favor do BRT? Você está a favor do metrô quando todos os modos de transporte deveriam estar atuando em conjunto, de forma coordenada, para propiciar uma mobilidade em favor da sociedade. Então, acredito assim que se a gente, pessoalmente, eu e você, e você que não está escutando, não toma essa medida socialmente justa, dificilmente vamos poder melhorar. Porque todo o processo de execução, eu costumo falar isso, ele antecede uma organização, um planejamento e uma coordenação técnica. Nós temos, dentro da Constituição Federal, nós temos três entes federativos, que é a União, Estados e Municípios, cada um com as suas competências, inclusive, na questão de transportes e mobilidade. E a gente não pode extrair essas competências, o que a gente tem que fazer é coordená-las para que elas trabalhem no mesmo sentido. Tem coisas importantes que devemos mencionar. Florianópolis é uma das cidades, e por que não dizer Santa Catarina, é uma das regiões, um estado, que mais mobilidade por transporte privado tem. segundo o IBGE, o 75% do IBGE, 75% dos domicílios em Santa Catarina tinha um carro ou uma moto em seu lugar. Então, 75% significa umas taxas de motorização muito altas, e eu diria que estamos perto de chegar a 1.2, 1.4, com cidades como a dos Estados Unidos, que são um uma pessoa, um habitante por carro. Então, essas coisas é que a gente tem que tomar consciência e melhorar nesse sentido. Nós avaliamos a comissão que a gente está vivendo um momento muito feliz da própria construção legislativa, que passou por vários processos de transformação desde a promulgação da Constituição de 88. Nós tivemos várias legislações que vieram a somar, a desenvolver melhor essa questão de transporte e mobilidade. e nós avaliamos que nós vivemos um momento muito feliz porque nós avançamos muito no entender. Eu vejo uma grande dificuldade hoje é como o cidadão, como um ente, um órgão, entende o que está sendo feito. Primeiro, você tem que compreender aquilo. A gente fala até na advocacia que você primeiro entende como é que funciona um processo produtivo para depois você saber o que você está defendendo. No próximo bloco, Florianópolis cedia um debate técnico sobre mobilidade urbana. O Fórum Internacional de Mobilidade Urbana reuniu em Florianópolis diversos especialistas na área. Toda mudança tem que partir por dois sentidos. Primeiro, é uma mudança que eu como cidadão daqui de Florianópolis tenho que ver que realmente meus governantes, governadores, prefeitos da cidade, os deputados realmente estão querendo fazer melhorias em isso. Portanto, estão producendo leis, estão producendo normas, estão producendo projetos e que precisam ser implantados, implantados de verdade. O que eu devo fazer como cidadão? Ver esses projetos, debatirlos em conjunto, mas também adotar esse projeto. Ou seja, tem que ser solidário nesse tipo de coisa. Não poder dizer não, essa lei, isso não é comigo, é contigo. E dizer, não, tu tens que deixar teu carro e eu não. Então, quando a gente tome consciência dessa necessidade, dessa mudança que devemos fazer, realmente iniciaremos um processo de transformação em benefício de todos os cidadãos. o PLAMOS, ele vem a dar esse grau de compreensão adequado para que a gente possa realmente aplicar da maneira correta e planejar futuramente isso aí. Então, você vê que hoje, com a instituição da região metropolitana, com o PLAMOS identificando como as pessoas se deslocam dentro da região metropolitana, origem e destinos, ela serve como uma base, uma referência muito sólida para a gente poder aplicar em várias regiões do país. É claro que a gente ainda está numa fase de, como eu falei antes, de planejamento e as pessoas ficam muito ansiosas e inquietas em relação a isso, porque elas querem ver na prática, ao passo que também elas querem ver na prática mas não querem se incomodar com o que tem que ser feito. A mudança, ela é traumática, você vai ter que ter a reforma da infraestrutura viária, isso daí vai causar transtorno, eventualmente, e vai levar algum tempo para se consolidar. Então, tem que haver leis, tem que haver investimentos muito fortes em transporte coletivo, mas também uma consciência social e ambiental muito forte de todos os cidadãos de Florianópolis para iniciar esse processo de transformação. Acredito assim, basta já de seguir falando e tomemos ação, mas cada um dentro de seu cantinho fazer a medida do possível para que esse negócio possa se transformar realmente em medidas produtivas para a sociedade de Florianópolis. mas a gente está num processo muito bom de um brainstorming, que a gente fala de construção dessa ideologia para que a gente possa executar tomando as medidas primeiras mais rápidas e as mais sérias e dali em diante a gente ir progredindo para uma mobilidade mais eficiente. a gente ir progredindo